e Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias nesta quarta-feira dia cinco hoje em cinco de outubro de dois mil e vinte e dois você participa interagindo aqui junto conosco envia aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp fica à vontade seja né o nosso repórter aqui por um dia nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis esse é o nosso WhatsApp para denúncias viu gente fica à vontade você é a voz aqui no nosso programa vai se inscrevendo no canal da TV SM Notícias clique no gostei e ative o sininho compartilhem a edição de hoje vamos em frente que atrás está cheio de gente meu povo olha mais de vinte e nove mil eleitores barbarenses não compareceram às urnas neste último domingo onde ocorreu aí o primeiro turno das eleições gerais vinte e nove mil cento e quatro eleitores barbarenses gente corresponde a vinte vírgula vinte e seis por cento além disso foi bastante significativo o número de eleitores que anularam também o voto ou votaram em branco o município conta com cento e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis eleitores aptos a votar agora vamos ver se no segundo turno dia trinta agora de outubro se esse número vai ser menos expressivo né porque vinte e nove mil cento e quatro eleitores que não compareceram são vinte e nove mil que não exerceram a cidadania né que foram em busca aí da da democracia para cobrar amanhã gente isso a gente tem que fazer a nossa parte também porque não adianta só cobrar só cobrar só cobrar né é nós temos que ir lá né honrar com a nossa democracia votar né para cobrar aí e saiu uma pesquisa aliás que de dez pessoas entrevistadas dez pessoas dez eleitores né oito já não se lembravam de quem votou nas últimas eleições vamos lá a gente sabe que o a população está atenta né agora com a rede social mas vamos exercer a nossa cidadania né final de semana vai ter festa das nações lá na cidade de novo dessa né começa sexta sábado e domingo três dias sexta e sábado começa a partir das dezoito horas com várias bandas atrações no domingo meio dia né com almoço e vai ser bem bacana hein muito bom onze entidades serão assistidas pela prefeitura por novo dessa o prefeito leite leitinho ele se manifestou dizendo ainda é que está muito feliz porque as entidades elas precisam nesse momento né agarinhar recursos para suas manutenções porque os recursos que vem do estado né e também recursos federal e municipal não dá conta não consegue dar conta da demanda né até mesmo financeira para manter essas entidades então nesse final de semana marque na sua agenda palco já está sendo montado vale a pena você ir lá e prestigiar para ajudar né cultura para ajudar principalmente essas entidades que assistem aí as famílias lá na cidade de nova odessa né a polícia federal fez uma ação e prendeu um suspeito numa ação é contra compartilhamento de de pornografia de novo né foi lá em rio das pedras isso né cidade rio das pedras olha só conteúdo é pornográfico sexual infanto juvenil foi ontem terça-feira o local também foi cumprido o mandado de busca e apreensão com aprenderam lá celulares hd é notebook fizeram lá uma varredura polícia federal fez um excelente trabalho o indiciado foi preso em flagrante por conta de da comprovação da posse do material e vai responder por crimes previstos no estatuto da criança e adolescente se condenado ele poderá cumprir penas que variam de um a quatro anos de prisão por armazenamento somado as penas que variam de três a seis anos se comprovado o compartilhamento dos arquivos né então aí a a polícia fez aí um excelente trabalho federal polícia federal né é colocou na cadeia e quando a polícia meu amigo é quando a polícia federal é tá em cima aí o negócio a um negócio pega viu moradores ali do jardim paraíso aqui em santa bárbara do oeste é eles são um exemplo né porque veja só a gente vai mostrar algumas imagens pra você esse local aí tá vendo ó tá limpo olha que local limpo limpo prefeitura foi lá fez uma manutenção né de início ali né agora os moradores eles estão mantendo essa manutenção eles que agora roçam que corta o mato né claro que a prefeitura tem de fazer tem de fazer mas ali na rua cândido portinari os moradores eles dão um exemplo né olha só o que era mato entrava bichos nas residências escorpiões cobras né baratas ratos e agora né mesmo que seja uma uma área aí pública fica perto ali da linha férrea pra 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 cima ali do acampamento presbiteriano jardim paraíso então agora os moradores é eles que estão cuidando parabéns aí a todos vocês os senhores senhoras que estão cuidando dessa área e você que tá assistindo essa reportagem não jogue é é entulho lixo em via pública não faça isso você gostaria que fizesse isso na sua casa em frente da sua casa não porque uma das reivindicações desses moradores inclusive é que pessoas vêm de fora de outros bairros veja aí ó né fazem cercamento né querem sair de outros outros bairros vão na frente de suas casas aí dos moradores para é é jogar é é sofá né todo tipo de de entulho de lixo então parabéns aí aos moradores por essa atitude né a gente vai ficar de olho pode ter certeza e qualquer tipo de denúncia qualquer tipo de denúncia que você tenha pode voltar para mim você pode ligar para 153 que é o telefone da guarda civil municipal o telefone da fiscalização de obras e posturas é o 34637878 34637878 né minha gente é se é a população os moradores ali deixar não denunciar né que alguém possa é de repente ali é se alojar porque já tentaram até construir barracos ali se aparece começar a construir um vai construir dois três outros a prefeitura a promoção social tem que dar assistência acompanhar essas pessoas né com alta vulnerabilidade né social tem que acolher essas pessoas mas por outro lado né os moradores que lá residem no jardim paraíso né não é que eles não querem né não é que eles é tem algo contra essas pessoas que vão lá de repente né pra fazer construções de barracos tal etc não é que tá na frente da casa deles né e outra repito prefeitura tem que ajudar essas pessoas aí que são mais é vulneráveis no meio social na promoção social né como é que é essa essa família por que que tá vindo pra cá é viu já é assistida pela prefeitura não então vamos ajudar mas parabéns aí aos moradores do jardim paraíso por estarem cuidando dessa área aí é na rua é cândido portinari parabéns para vocês viu conta com a gente aí bom é isso aí acabou então tá aí acabou se o que era doce obrigado pelo carinho valeu gico abraço pessoal aí em cima mexeu com você mexeu comigo tchau meu povo até amanhã